Olha, se um dia você morrer, Fonfon, o seu Instagram é uma experiência social documentando o declínio da pessoa, comendo merda às 3 da manhã, depressão, tristeza, e aí no final, por que que morreu? Pega lá o torresmo que ele postou, era isso, tava anunciado. Sabe quando o cara vira um criminoso, tipo assim, pega um cara cometendo um crime e tal, e aí vão fazer o documentário da vida do cara, e aí os caras começam a apresentar os sinais que ele vai apresentando, tipo, os absurdos que ele vai falando nos stories e que ele posta, é o Fonfon, tá ligado? O comediante morre, não sei o que, mas também a vida dele não era as mais saudáveis, ele com um torresmo na boca, assim, caraca, que alegria. É uma experiência, a quem não tenha muito apego à vida, você tomar no café da manhã um torresminho com um litrão de cerveja, é maravilhoso, sim. Perfeito. Me deu uma bela azia depois, mas naquele momento das 8 da manhã eu fui bem divertido. Olha, com o seu tipo de vida, o tipo de vida que você leva, uma azia é bem lucro, hein? É de menos. É bem lucro, é só azia, querido, tá valendo demais. O pessoal tem que entender que o Instagram é pra compartilhar a vida, nem sempre a vida é boa. É para todos, não é verdade? Não é só pra quem, porra, tá em Dubai, viajando sozinha. Perfeito. Entende? Já falamos sobre isso. Mas, ó, são pequenas belezas. Ah, Dubai é legal. É legal, Dubai. Mas vê se tem alguém dando risada de manhã na mesa com o seu amigo, às 8, tomando uma cervejinha e comendo um torresmo. Não tem. Eu tento trazer no meu Instagram as pequenas belezas da vida, dentre elas o torresmo. Eu fico pensando, Fonfão, o que é que, ó, às 4 horas da manhã comendo um torresmo, já mais bêbado, mais palado pra cá, que tipo de assunto você tem? Que tipo de pessoa tá com você? Eu sinto que o Fonfão, ele conversa com um mendigo, entendeu? Os caras vão embora e ele fala, meu, eu não vou embora. Essas pessoas não têm horário? Essas pessoas não têm o que fazer nesse vídeo? Caraca, o dono do bar lá desesperado, tipo, esse barbudo não vai embora. Não tem pra onde voltar esse povo, Fonfão. Quem são essas pessoas? Como se alimentam? São alguns amigos. Você conheceu aonde? Na fundação casa? Escola, faculdade, são um número pequeno de pessoas que, aparentemente, vivem no mesmo estilo de vida que eu e vão morrer no mesmo tempo que eu. É todo mundo que não deu certo. Nenhum ali tem a vida conquistada. Sabe aquela parada do você é a média das 5 pessoas que você convive? Imagina os caras que andam com Fonfão, meu amigo. Exatamente, exatamente. Os caras tomando cerveja com chorume, meu, pra tirar gosto. Maravilhoso. Ai, ai, vou falar pra você, viu, Fonfão, que bom que você tá aqui hoje. Estou feliz também. É um dia a menos comendo torresmo, né? Gente, salvando vidas. De nada, entendeu? Não, você sabe, o dia é longo, eu vou passar o dia aqui, o que será que eu vou almoçar hoje? Hum, torcida que eu vi na sua mochila. Eu trouxe uma torcida mesmo. Você tá vendo? Podia, podia almoçar direito, mas não, eu prefiro investir no torresmo. Sim. Eu falo, eu tô aqui dando conselho. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo.